Eu queria bater um papo com o Alain, até para a gente repercutir um pouco, Alain, essa questão aqui, eu estava vendo o IRB agora caindo 1,8%, cerca de 2%, ontem a gente teve IRB aí nas mais altas do pregão, da quarta-feira, depois de divulgar alguns resultados, umas prévias lá, de lucro de 7 milhões e meio, também no fim da tarde teve a notícia mais bombástica aí, de que Luiz Barsi, um dos maiores investidores pessoal física do Brasil, está montado em posição ali 1,5% de IRB. Eu queria saber como você avalia aí essa movimentação, será que, enfim, IRB deixou de ser aquela empresa lá de sócio-torcedor e agora os fundamentos vão convergindo para uma entrada para os investidores? Olha, o IRB não é uma ação que eu acompanho de perto, mas assim, é uma empresa que está bastante descontada e fatalmente, se ela fizer, passou por uma série de problemas a empresa, mas fatalmente, se ela fizer a lição de casa, eu diria que é uma das empresas com um dos maiores potenciais aí de valorização. Essa notícia do lucro foi bastante importante, tanto é que se refletiu no preço das ações, então, para aqueles investidores que estão buscando mais oportunidades e topam correr mais riscos, eu vejo com bons olhos o IRB sim. Obrigado. Obrigado.